MÚSICA Bom pessoal, desejo abençoando vocês aí, estou aqui a convite do pastor Ricardo Castro para o canal Gospel Download Free, fazendo aí um comentário sobre os cinco maiores vocalistas do rock gospel. Me chamo Pastor Francisco, sou vocalista da banda Polite, nós temos aí até o momento um EP lançado em 2029 chamado Luz e Trevas, a versão 1.2 em 2020, onde acrescentamos algumas músicas. E agora para 2021, se Deus permitir, vamos estar lançando aí até o final do ano mais um álbum, será um álbum. Tem cinco faixas prontas, pretendemos gravar entre nove a doze faixas, vamos ver. Deve sair, acredito, que antes do final do ano. E o álbum se chama Reconstruir. Reconstruir. Já tem algumas artes na capa, você pode ver isso lá no Facebook. Também temos um canal no YouTube, Banda Polite. E peço a você que possa dar uma olhada aí no nosso trabalho, como também nas bandas independentes, né? Que estão aí pelo Brasil, muita banda boa aqui na Paraíba de uma pessoa que você pode conhecer. Então vamos lá, vamos lá. Vou falar aí de cinco vocalistas de rock gospel, né? De todos os tempos, né? Primeiro eu quero falar do vocalista chamado James Rowe, que é da banda Guardian. A voz do cara é excelente, voz aguda, voz forte, né? Foi a primeira banda que eu ouvi gospel internacional, né? Então gosto demais do Guardian, tenho um carinho pelo Guardian. E o James Rowe é o seguinte, né? Você pode até não gostar do sonho do Guardian, mas você não pode dizer que o cara nunca tá bem. Né? A voz dele tá conservada até hoje. Né? O Buzz, de 95, e o Butler Rocket, de 97. Inclusive eles lançaram, acho que depois de Butler Rocket, lançaram mais um álbum, mas foi em 2014. Então, mais de 10 anos aí, né? Pra lançar. Mas muito bom também, né? A Moss Hum é o nome do álbum. E olha, muito bom. A voz dele, como eu falei, tá conservadíssima. Sabe? Parece que tá lá do começo do primeiro CD deles, do primeiro álbum deles. Então vale a pena escutar o Guardian. E a James Rowe tem uma voz fantástica, né? Quero destacar também agora, né? Claro. Dale Thompson, né? Do Bride. A banda aí, que os brasileiros conhecem demais, né? A cada álbum, o Dale Thompson tem um timbre diferente, né? Mas eu quero destacar dois álbuns, né? Onde a voz dele, eu acho que tá no ápice. Tá no máximo aí. Primeiro, é da primeira fase do Bride, né? Dos três primeiros álbuns, de heavy metal ali. O Life to Die. A música Heroes, né? Ele dá um agudo, poxa, bonito, alto, demorado, né? Sei lá, 15 segundos ou mais, um pouco. Então assim, só a música Heroes, se não tivesse aquele agudo dele, já salvaria todo o álbum. Mas a música é fantástica, ele tá numa performance vocálica fantástica ali. Muito bom de ouvir. Uma música que você repete várias vezes. E é claro, o outro álbum que eu quero destacar a voz dele, é o Snakes in Playground, né? Do Bride, né? A experimentar a música World You, né? No final, ele vai alterando a voz dele, gritando, dando agudos. Você confunde a voz dele com a distorção da guitarra. Então, um vocalista aí fantástico, né? Acho que o Bride já deve ter lançado mais de 14 CDs por aí, acho que um pouco mais. E a cada novo álbum, ele tá com um timbre de voz diferente. Então assim, Dale Thompson é um vocalista muito versátil, tem que ser citado, né? Outro vocalista que eu quero destacar, é lógico, não tem como deixar de falar, de Mike Swift, do Striper. Tem um show deles, acho que é ao vivo no Japão. Ele canta a música, o In God in Trust. Olha, ele dá um agudo em cima do agudo. Sabe? É muito bonito de ver, de ouvir. Olha aí, não tem maquiagem não, não tem masterização, nada não, sabe? Não tem efeito não. É ele ali, no seco mesmo, dando o melhor da voz dele. Eu acho que o Mike Swift, ele envelheceu bem. A voz dele tá muito boa. Sabe? Os últimos lançamentos do Striper, desde o Rebuner, não tem CD ruim. E a voz do cara é muito boa, muito legal de ouvir. Mais dois, né? Eu quero destacar agora o vocalista brasileiro. O vocalista brasileiro. Eu gosto demais do vocalista da banda Virtude. Grito, grito, Jesus, amém que amém! Eles têm três CDs. Três CDs. O último é, acho que 2003, 2002, eu acho, Terra das Aparências. O nome do vocalista é Ricardinho Brandão, Ricardo Brandão. E temos muitos vocalistas bons brasileiros, muitos aí. Mas eu quero destacar ele. Acho a voz dele muito forte, aguda. Sabe? O timbre muito bom, né? Tanto nas músicas baladas, quanto nas músicas pesadas, mais ritmadas. Então, o destaque brasileiro pra mim, de rock gospel, é o vocalista da banda Virtude. E por último, quero destacar, na minha opinião, um vocalista que, se você pensa em vocais seculares, pode pensar quem você quiser aí, sabe? De heavy metal, de hard rock. Pode pensar quem você quiser. Que o vocalista que eu vou dizer agora, ele não fique devendo a ninguém. Pelo contrário, se ele não for melhor, ele tá tão quanto, né? O hobby rock. Onde ele coloca a voz, fica bom. Tanto faz ele cantar no Impelitari, como ele cantar sozinho. Ele tem quatro álbuns solos. O último, se não me engano, é o Garden of Chaos, 2007, eu acho. E, assim, a voz do cara ao vivo, em estúdio, né? Porque é interessante, né? Tem essa questão. Tem vocalistas que ao vivo uma coisa, no estúdio é outra. Enfim, mas o hobby rock não, sabe? É incrível a voz dele. Voz forte, voz aguda. Uma presença mesmo, assim, tanto dele de palco, como vocalista, como a voz dele. Então, assim, pode dar, pode recomendar pra quem você quiser, pode dar um álbum no hobby rock, ou mandar baixar MP3, enfim, pra que você escute. Ela vai gostar, sabe? Considero ele aí um dos maiores vocalistas de todos os tempos. E não sou eu, como muitas revistas, muitos sites. A voz do cara é bonita. Deus deu um talento pra ele, né? E, é claro, tá comunicando aí uma mensagem poderosa, uma mensagem do evangelho. Então, foi isso aí, né? Deus abençoe aí o pessoal do canal Gospel Download Free, viu? Abençoe aí o Pastor Ricardo, que tem dado força às bandas independentes do Brasil todo, né? Tem bandas do Brasil todo, do mundo todo aí no blog dele, no canal do YouTube. Então, compartilha, sabe? Pastor Ricardo, mais uma vez, viu? Obrigado pela força, pelo incentivo, né? A comunidade como um todo aí do Rock Gospel. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Comentem, né? E repassem esse vídeo, para as pessoas que gostam de Rock Gospel, né? Para saber que existe esse canal, que a gente conversa sobre essas coisas. Como é bom conversar sobre música, música de qualidade, música do reino. Então, Deus abençoe a todos.